Olá, eu sou o Dr. Charles, diretor clínico da Oral-Sim de Porto Alegre. E hoje eu venho em nome de toda a nossa família Oral-Sim agradecer a você, agradecer a toda a sua família pelo carinho e pela confiança ao longo desse maravilhoso ano de 2016. Desejamos a todos muita paz, muita saúde e que possamos cada vez mais estar juntos no próximo ano, aumentando a nossa família, a nossa família Oral-Sim. Então, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês!